Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre como fazer depósito pelo Social Bank através das lotéricas e também através de transferência para o Itaú no aplicativo do Social Bank. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Atenderam vários pedidos do canal, eu fui na lotérica, fiz o pagamento por PEC para o depósito do Social Bank e também fiz pelo Itaú. Então muitos vêm me pedindo, Leandro faz aí pela lotérica, eu não consegui, tem vários comentários aqui no canal falando que não consegue fazer o depósito por PEC pela lotérica e aí eu também tive problema no início e aí eu descobri os motivos que eu não conseguia fazer pela lotérica. Então um dos motivos que eu não consegui no início fazer o PEC pela lotérica pelo cartão Social Bank foi que o meu cartão estava ativado bloqueio. Então como que faz o desbloqueio do cartão? Quando você entra no menu, igual eu estou fazendo aqui na tela do vídeo, o cartão, esse sinalzinho verde, ele está bloqueado. Então como que você vai? Você vai clicar para ele desativar o bloqueio e você vai desbloquear com a sua senha de seis dígitos. Desbloqueou o cartão, agora sim vai até a lotérica. Não desbloqueie na hora, que pode ter uma defasagem de tempo aí. Se você chegou o cartão, desbloqueie na sua casa ou antes de você ir para a lotérica. Vai dar um tempo para o sistema atualizar. Feito isso, você vai informar para o atendente a primeira coisa que você vai falar para o atendente da lotérica para não ter problema, você vai falar que vai fazer um pagamento eletrônico de caixa. Então, pagamento eletrônico caixa, PEC. Pagamento eletrônico caixa, PEC. Pagamento de versos, cartão pré-pago. Então é isso que vai acontecer na lotérica. E para o atendente você vai falar que vai fazer um PEC, pagamento eletrônico caixa. Eu estou olhando aqui o registro que está em minhas mãos e você está olhando aí na tela do vídeo. Então vocês estão vendo aí que aparece a data de hoje, o lote, o pagamento eletrônico de caixa, pagamento cartão pré-pago, pagamento de versos, identificação. Social Bank está escrito. Vou depositar 10. Obrigado, Márcia. Agora foi. Obrigado. Obrigado a você. Você vai chegar na lotérica e falar para o atendente o código da empresa, que é esse código que fica aqui atrás do cartão, igual vocês estão vendo aqui no vídeo, tá? Esse código aqui, código da empresa, tá? 391-1642, tá bom? Depois você vai passar o seu código de identificação. Qual é o código de identificação, Leandro? É esse que fica embaixo do seu nome, igual vocês estão vendo na tela do vídeo aí, tá? Feito isso, ele vai emitir este comprovante. No comprovante vai sair o seu nome, ele vai perguntar, é Leandro Vieira ou o seu nome no caso. Se você fizer depósito para mim, não tem problema, tá? Mas passa o seu código, que está atrás do cartão. Então, o código da empresa está atrás do cartão e o seu código de identificação aqui na frente do cartão. E aí também saiu esse comprovante para mim aqui, tá bom? Então, pela autêntrica, foi assim que eu fiz. Muito simples e fácil. No início, não deu para fazer porque estava bloqueado o cartão. Então, eu entrei no chat, foi muito proativo o chat no Social Bank, achei interessantíssimo, por ser um cartão pré-pago, atenderam pelo chat. Achei importantíssimo, na hora, se eu lembro, eu estava bloqueado. E eu achava que estava desbloqueado, né? Desbloqueei, demorou cinco minutos, eu consegui fazer a transação conforme mostrei para vocês no vídeo aí, tá bom? Pelo Itaú, como que eu fiz? Pelo Itaú, você vai aí em transferência no aplicativo, vai pegar os dados, tá? Da empresa Social Bank. Por isso que a transferência do banco, você vai transferir da sua conta corrente, é sua, para a conta do Social Bank. E como que eles sabem que foi eu que fiz a transferência? Através do CPF. Portanto, você só pode fazer a transferência para o Social Bank se a conta corrente for sua, da própria titularidade do cartão. Então, por exemplo, se eu fizesse a transferência do meu cartão, tá? Que é o meu Social Bank, e eu pegasse a conta do meu pai e transferisse da conta do meu pai para o Social Bank do meu, não vai bater. Então, eles não vão achar do que é o crédito. Portanto, você tem que fazer da sua conta corrente. Então, você tem uma conta corrente, vamos ler, do Banco Inter. Você transfere da sua conta do Inter para a conta do Itaú do Social Bank. E aí, ele sabe o que é seu depósito. Se eu transferisse do Joquinha, por exemplo, se eu pegasse a conta corrente do Joquinha e transferisse para a minha conta corrente, não daria certo também, porque a conta particular é minha. Então, eu tenho que ser da minha conta pessoa física para a conta pessoa física. A do Joquinha não daria certo, tá? Pessoal, então é assim que faz a transferência para o Itaú e também como que deposita na lotérica. É muito fácil, tá? Então, para vocês que não estavam conseguindo fazer na lotérica, é dessa forma. Tira um print da tela, leva para a lotérica e mostra como que é que faz. Então, esse foi o vídeo de hoje referente ao Social Bank. Como fazer depósito pela lotérica e transferência para o Itaú da sua conta corrente. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Vamos para os abraços. Então, achei o meu panfletinho, que o Joquinha tinha sumido. Eu quero mandar um abraço para a minha amiga Yasmini, Yasmini, que vai nos deixar logo, logo, mas vai continuar assistindo o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Para o Marcos do Rio de Janeiro, sempre ligado no canal. O Paulo de Muzambinho também. O Jonathan de Goiânia, um grande abraço para vocês de Goiânia também. E a todos os inscritos que estão ligados no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!